E aí galera, 4 canecos, beleza? Bom gente, aí como vocês estão vendo a carota agora tá com alforges ó Olha que legal que ficou Eu coloquei aqui, eu tive que prender aqui com enforca gato né Ela vem com umas fitinhas aqui, mas é meio, fica meio balançando sabe Aí eu prendi aqui com enforca gato, coloquei aqui ó O afastador né, ficou legal cara Olha aí ó Olha que legal que é por dentro Ela abre assim ó, pra não entrar água né Olha aí ó, 28 litros, muito legal Aí fecha aqui Um zíperzinho de cada lado A gente mais pra frente eu vou pôr um cadeado né Meu medo é pôr um cadeado aqui E aí entra água né Então precisa arrumar um jeito De pôr um cadeado sem que entre água Olha aí ó, tem um refletivo Fica bem firme E aqui é só pra dar suporte no peso né Bom, mas hoje a gente tá indo pra mais uma viagem Preciso abastecer a moto Calibrar E preparar pra ir pra Monte Verde, Minas Gerais Então puxa logo essa vinheta Get me in the hall I know what I'm here Tchau. Agora galera, vamos preparar a motoca e partir o Monte Verde. Tô indo com a minha família pra lá. Eles vão de carro e eu vou de moto. Porque né, coração bate mais forte aqui né. Bom gente, mas aí eu comprei esse alforje. Que no final do ano, lá em outubro. Eu tô planejando uma viagem daqui, de Poços pra Curitiba. Pra gente poder participar lá do Outubro Rosa, da Harley Davidson. Que ajuda aí o Hospital do Câncer. Então, parte do ingresso que a gente paga lá, né, do almoço. Eles entregam pro Hospital do Câncer, pra ajudar o pessoal lá. Então é muito legal, sabe. Eu já cheguei aí uma vez de Harley lá. Logo que começou, acho que foi a segunda edição. Nossa, foi muito da hora. Tinha mais de mil motos lá participando. E gente de nove estados, de outro país, sabe. Muito legal. Então esse ano já esgotou assim, umas semanas os ingressos. E ó pessoal, lá é muita gente boa. A tealha, a melhor banda do mundo, vai tocar lá. Então, nossa, é muito da hora. Vamos curtir. Bom galera, então eu vou preparando a moto aqui. Vou almoçar. E aí já vou encontrar meus pais pra gente partir pra viagem. É, eu vou também colocar uma roupa reforçada aqui. Porque a previsão é da gente pegar lá oito graus de dia. Então tem que ir bem preparado, né. Então vambora. Então, vamos lá. Se inscreva. 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 Obrigado.